Crosseric Games, por que você decidiu criar o canal? Porque eu tenho depressão Mano, legal demais ter depressão, seria ótimo Mr.Pires17, você escolheria quem? Você ou você? Tem que escolher só um, você ou você, só um, hein? Só um desgraçado, desculpa Não sei Não preciso desculpar não, afinal eu nem fiquei com raiva daquela pergunta Mentira Mamãe Marie, Luter está em qual canto da sua casa? Mamãe Marie, Luter está em qual canto da sua casa? Mamãe Marie, Luter está em qual canto da sua casa? Mamãe Marie, Luter está em qual canto da sua casa?